Olá meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada Hoje, nesta sexta-feira, dia 8 de julho, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse dos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações Por Cristo, Senhor nosso. Amém Bem, meus irmãos, hoje o Evangelho que a Igreja nos propõe está lá em Mateus, capítulo 10 versículo 16 ao 23 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer Com efeito, não sereis vós que havereis de falar Mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós O irmão entregará a morte ao próprio irmão O pai entregará ao filho Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra Em verdade, vos digo Vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel Antes que venha o Filho do homem Meus irmãos, minhas irmãs Estas são para nós palavras da nossa salvação Glória a vós, Senhor Bem, pessoal, assim, que evangelho, né? Que evangelho este que a liturgia nos dá hoje Que Deus, por meio da sua igreja, nos presenteia hoje O evangelho que em cada linha, em cada palavra escrita Nos diz, assim, coragem, bravura, né? O meu chamado é um chamado que exige homens e mulheres corajosos Homens e mulheres que se lançam porque sabem em quem colocam a sua confiança, né? Quando eu estava lendo aqui esse evangelho e rezando para partilhar com vocês Me via muito, assim, até uma piada, né? De dizer que marketing não é o forte, né? De Jesus, definitivamente Quem olha essas palavras com um olhar humano Com um olhar, ali, científico Vai ver que elas não são uma boa propaganda, né? Para quem quer seguir, né? Alguém Vocês vão ser caluniados, vão ser presos, vão ser perseguidos, vão ser odiados Os seus filhos vão trair vocês, os seus pais vão trair vocês Ninguém vai dar valor a vocês Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo Qual é o único elemento capaz de dar sentido Capaz de dar coerência Capaz de dar, assim, um sustento Que justifique tantas pessoas Tantos e tantas e tantas e tantas e tantas pessoas Ao longo da história Terem deixado tudo para seguir esse chamado Que nos é feito hoje Que nos é feito dia após dia Esse mesmo chamado aqui Que nós escutamos nesse Evangelho É que esse chamado não é feito por um homem Esse chamado é de Deus Este convite, esta exortação A coragem, a bravura, a ousadia Vem de Deus, não vem de um homem Então Deus pode nos garantir, sim Que quem perseverar até o fim, este será salvo Que quem quiser salvar a sua vida aqui na terra Vai perdê-la A vida vai se esvair pelos seus dedos E a felicidade não vai chegar, meu irmão Mas quem perder, quem gastar a sua vida Que por amor a Ele, por amor a Deus Por amor ao Cristo Este vai encontrar a verdadeira vida Vai encontrar cem vezes mais já nesta terra Sim com tribulações, sim com perseguições Mas já nesta terra uma alegria que não passa Porque ela é cheia de sabores do céu De, sabe, a gente já prova o céu aqui na terra Então assim, quem é que seria louco De seguir isso se não visse ali a mão de Deus Como é que nós vamos seguir um chamado como esse, meu irmão? Com o olhar humano Com o olhar mundano Calculando Onde é que está ali Uma maior chance de dar certo Não deve ser essa A nossa lógica, o nosso pensamento Nosso pensamento tem que ser Eu estou reconhecendo Essa voz que me chama Essa voz é de Deus Essa voz é daquele que me criou E a quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna Se só Tu podes saciar A sede do meu coração Que é uma sede de céu Uma sede de eternidade Uma sede por Ti, Jesus Então, esse é o primeiro ponto Que fica sempre a nós muito forte Nesse Evangelho O chamado Só tem sentido Porque é de Deus Só tem sentido Deixar tudo Se for por Deus Só tem sentido Porque é Cristo, meu irmão Quem te chama Quem te pede Para abrir mão De tantas coisas Só tem sentido Porque é Deus Lembra sempre disso É Deus quem me chama É Jesus quem me chama É Ele quem me atrai E que vai me sustentar Até o fim Então, segundo ponto Quando Ele fala Prudente Sede prudente Como as serpentes E simples Como as pombas A prudência E a simplicidade Prudência E a simplicidade E Ele fala Que prudente Como as serpentes A serpente Ela é um bicho Cuidadoso Cauteloso Que tem uma inteligência Que tem até mesmo assim Ela só vai ali Sabe E o que me vinha muito Quando eu via isso É Nós pedimos a Deus Esta santa prudência Uma inteligência mesmo Uma sabedoria No trato da vida No trato das situações No trato dos problemas No trato das dificuldades Daquelas grandes questões Que vão se apresentando Que vão se apresentando a nós E que muitas vezes A gente Por falta de prudência Por falta de sabedoria Nós vamos ali Abrindo brechas Abrindo brechas Para que o mal entre Porque o mal Ele está todo o tempo Nos rondando Procurando ali Uma brecha Para entrar Procurando uma brecha Para que a gente Se aproxime Para nos Morder Para nos abocanhar ali Então A gente não pode Dar essa oportunidade A gente tem que fechar brechas Fechar brechas Fechar brechas Ser prudente Ser prudente Se você Não se colocar Em situações De perigo Não se colocar Em situações Que vão lhe complicar Que vão lhe De tentar A cair Para que meu irmão Para que que você Vai colocar a tua alma Em risco Para que que tu vai Colocar a alma Do teu irmão Em risco Para que que tu vai Colocar a tua caminhada Em risco Seja prudente Seja cuidadoso Com a tua alma Com a tua salvação Mas Olha o que que ele Fala logo em seguida Simples Como as pombas Né Porque Ele vai mostrando aqui Que não São coisas grandiosas Não são grandes estruturas Né São Assim Grandes estratégias Grandes planos Que fazem Uma caminhada Com Deus Que fazem A igreja andar Que fazem A comunidade Dar certo Que fazem As coisas Acontecerem Que fazem A tua caminhada Dar certo Não são É um coração Pobre Um coração Abandonado Um coração Que se lança Na graça De Deus E que escolhe Depender Simples Simples Um coração Simples Um coração Que não complica Porque A mensagem De Deus A palavra De Deus O que o Evangelho Traz E nos pede E nos impõe É simples É simples É difícil Porque é simples Né E é difícil Na verdade Não pelo Evangelho Em si Porque o Evangelho Ele responde Aquilo que o nosso coração Tem sede Ele é difícil Porque muitas vezes Nós Nosso coração Ainda É muito estreito Sabe Ainda é muito Pequeno Né Apegado a algumas coisas Que passam Apegado A certas picuinhas Apegado a certas Coisas Que não Não nos agregam Então Peçamos a Deus Esta graça Da simplicidade Da pobreza Do despojamento Do desprendimento Do se lançar Na graça de Deus Né No amor de Deus Neste convite Ousado Que Deus nos faz Hoje e sempre De segui-lo De deixar tudo Para trás Para segui-lo Né Por fim pessoal Né Tem esse trecho Que Jesus fala assim Olha Quando vocês forem Levados aos tribunais Nós que tantas vezes Somos levados Também aos tribunais Deste mundo Ele fala Não vos preocupeis Com Que palavras usar Com o que falar Porque vai ser O próprio Espírito Santo Que vai falar Por vocês E em outros trechos Da palavra Da sala de escritura Ainda fala assim E vai nos dar Palavras tão acertadas Que ninguém vai ser Capaz de refutar Então assim Jesus aqui Ele nos alerta Que este embate Não pode ser um embate Na linguagem do mundo Um embate de egos Um embate de inteligências Um embate de capacidades Mas tem que ser Uma oportunidade De testemunhar A nossa fé Como ele mesmo fala aqui Vós sereis levados Diante de governadores E reis Por minha causa Para dar testemunho Diante deles E das nações É o nosso testemunho Meus irmãos Que se torna Sim Aí sim Irrefutável Irrespondível É o nosso testemunho Que arrasta As palavras convencem Mas o testemunho Arrasta Então Nós peçamos a Deus A graça De que a nossa vida fale Que a nossa vida Anuncie Aquela verdade Que nós vivemos A verdade Que nós conhecemos A verdade Que é o Cristo A verdade Que é o Evangelho Peçamos a Deus Peçamos a Deus Que a nossa vida Seja esse testemunho Luminoso Da nossa fé Do nosso encontro Com Cristo Que nós atualizamos Ali A cada dia Nas nossas orações Nas ruas No sacrário Na vida comunitária Peçamos a Deus Que nós sermos Testemunhos vivos Deste do amor Que nos encontrou Que nos salvou Que nos curou E que nos conduz A cada dia Ao céu Ao coração dele Que está ali Nos atraindo E nos esperando Amém meus irmãos Então que Nossa Senhora Nos ajude A sermos fiéis A este chamado Que Deus nos faz Chamado de vida Chamado de santidade Loucura para os homens Para nós A vida eterna Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Valeu pessoal